Os cemitérios de Goiânia abriram os portões às 7 horas da manhã. Não demorou muito para ficarem assim, flotados. Quanto ao trânsito, o movimento foi tranquilo, em frente ao cemitério Santana, em Campinas. Agentes da SMM bloquearam uma pista da Avenida Independência e orientaram os motoristas para não ter confusão. Mas quem foi de carro até o cemitério Parque Memorial, na Geo 020, teve que enfrentar uma fila quilométrica ao longo da rodovia. Já dentro dos cemitérios, tem quem levou até cadeira e guarda-chuva para ficar o máximo de tempo que conseguisse. É que a despedida parece nunca ter fim. Todo dia a gente lembra, todo momento a gente lembra, cada data, cada dia, não tem como esquecer. No caso da Cristiane e do marido, eles perderam o filho de apenas 12 anos em 2015. Uma dor que nunca foi superada. Só quem perde, quer que sabe o que é perder um filho. A Joana e os irmãos também se reúnem todo ano, sem falta, no dia de finados, para visitar os entes queridos que já se foram. Meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Todos os anos elas vêm. Eu não venho todo ano porque eu fico fora e venho aqui de vez em quando. Esse ano eu estou aqui. É uma forma de aliviar um pouco a saudade e encontrar conforto. Agora mesmo eu falei ali que vamos nos encontrar ainda. Não sei como, mas pelo que vem escrito desde o nascimento de Jesus Cristo, no final nós vamos todos encontrar. Ele traz flores, canta, reza. Isso é muito importante. Aqui um dos túmulos mais visitados é o da cantora Marília Mendonça. Olha só, muita gente que vem visitar os parentes, né? Acaba passando aqui, tira uma foto, faz uma oração, deixa uma flor. Teve até um fã que acabou deixando uma declaração, olha só. Você é e sempre será a rainha dos nossos corações. Vem para visitar ela, minha mãe, minha avó também, que está enterrada aqui. Vem mandar um pouco a saudade dela também. No caso da Carla, ela veio de Anápolis, só para deixar um vaso de flor no túmulo da cantora. Eu já vim aqui uma vez, né? No começo do ano, aí voltar agora, né? Fez falta. Fez. E está fazendo ainda. Para receber tanta gente, a Prefeitura de Goiânia fez uma força tarefa nos últimos 15 dias. Nós fizemos a pintura de todos os meio-fio, na chegada do cemitério, de todos os quatro cemitérios também, toda a poda do cemitério, a reforma aqui específica do cemitério Santana, a reforma da nossa capela. Temos a varrição nossa aqui em parceria com a Comurgo. Além disso, cerca de 80 agentes fizeram uma vistoria nos cemitérios para eliminar possíveis criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti. A gente não quer isso, a gente sabe muito bem que tem um aglomerado de pessoas grande e isso pode significar transmissão. Ações que ainda serão realizadas mesmo depois do feriado. Muitas das vezes foi constatado que nos túmulos também fica algum acúmulo de água nela. Então essa equipe da Secretaria de Saúde, em parceria com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social aqui dentro, estará toda aqui à disponibilidade para amenizar esse tipo de sofrimento.